Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian. Eu sou a Silvana Tchallian. E seja muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda, o terceiro com a mesma roupa. Tá tudo certo, não tem crise. Irmão, primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero que aqui você encontre o que você procura e que juntos possamos agregar conhecimento, vivência, enfim. Em prol da Umbanda, que é o que importa. Mas enfim, o que a gente vai falar hoje? Nem eu sei, a senhora Tchallian pediu pra eu ligar a câmera e fazer a introdução e o resto deixar com ela. Então, eu como bom pau-mandado que sou, acabei de fazer isso. Senhora Tchallian? Antes, a janela aberta atrapalha o som ou não? Eu vou fechar. Muito bem, começou bem. Não, hoje é uma historinha que eu queria contar. Na verdade, essa historinha a gente tinha falado numa live que eu ia contar e acabou estendendo muito e não deu tempo, né? Mas é como toda história tem um fundo pra gente refletir, então eu acho legal falar sobre isso. Que é assim, tinha um menininho, ele entrou numa casa, ele tava todo feliz, todo sorrindo, saltitante, né? E entrou numa casa cheia de espelho. Aí ele entrou nessa casa, o que que ele viu? Ele viu o reflexo, né? Ele viu a criança lá também rindo, feliz, brincando e adorou. Então, quanto ele mais ria, mais vontade de rir ele tinha, porque quando ele ria, um monte de criança ria. Que eram as crianças que estavam lá no espelho. Os reflexos, né? E ele foi embora e falou, nossa, que casa legal, eu vou querer voltar aqui sempre, eu adorei essa casa. Aí ele foi embora e nisso entrou um outro menininho, só que esse menininho tava triste, tava emburrado, chateado. E ele entrou nessa casa todo emburrado, então ele fazia assim, hum, e todo mundo fazia assim pra ele também. Ele mostrava a língua, todo mundo mostrava a língua também. Aí ele começou a chorar, todo mundo começou a chorar. Aí ele, nossa, mas que casa horrível, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui, eu odeio esse lugar. E foi embora todo nervoso e falou, nunca mais eu volto aqui. Então, isso assim, a história acaba aí. Mas o que fica é aquilo, o que você... A reflexão. Qual que é o seu reflexo, o que o seu reflexo transmite, o que você transmite pras outras pessoas, né? Assim como, como que é, como são as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, eu sempre falo que a gente, assim, o nosso reflexo, a nossa vibração, a nossa energia, ela aproxima ou repele as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, como que é o seu reflexo? Como que é a sua energia? O que acontece com você? Às vezes a gente tá perto de pessoas que deixam a gente ir pra baixo, que falam, nossa, mas eu não tô gostando, não quero. Pra você poder se livrar de pessoas assim, você tem que ser positivo. É até um caso que eu e o Renato a gente brinca, porque eu de manhã, eu sou meio mal-humorada. E o Renato, ele é extremamente bem-humorado. Só que de manhã pode, tá? Ser mal-humorado. Não tem problema. Seis horas da manhã pode. Então, às vezes, ele vem cantando e eu, ai, Renato, pelo amor de Deus, para. Aí, o que eu faço? Eu me afasto dele. Aí, dali a pouquinho, eu tomei meu café da manhã. Aí, eu já fico bem. Pronto. Já volta. Então, é a mesma coisa. A pessoa que é muito positiva, ela vai afastando as pessoas negativas, porque ninguém quer. Quando você tá pra baixo, você não quer ver ninguém feliz. Né? Então, você mesmo vá, a pessoa negativa, assar. Não, essa pessoa aí, eu não gosto dela. Ela é muito feliz. Mas, não quero não. E assim como também uma pessoa negativa, que encontra uma outra pessoa negativa, nossa. Ali, se fez isso. E vai te colocando só pra baixo. Só pra baixo. Só pra baixo. Então, se afaste de pessoas assim. E pra você se afastar de pessoas assim. Não seja uma pessoa assim. Não seja uma pessoa assim. E assim, seja... Fala tudo positivo. Por exemplo, você já, às vezes, tem uma pessoa que é muito legal. Você gosta muito dela. Uma amiga, um amigo seu do trabalho. Que chega, oi, tudo bem. Né? Você sempre almoça com ela. Você sempre conversa. E a pessoa, nossa, não. Tô com uma dor nas pernas. Meu Deus do céu. Olha, tô com a minha cabeça explodindo. Eu não tô aguentando. Mas você viu. Você viu que o fulano falou que não sei o quê. O que que você faz? Fala, ah, é bom dia. Já chega feliz. Sabe, tenta trazer essa pessoa pro seu mundo. Tenta fazer com que ela perceba que reclamar não adianta nada. Porque, às vezes, você falar e você reclama muito. Às vezes, você acaba criando um atrito que não é legal. Então, você agindo de uma outra forma, muda. Não é? Será que tem? Olha só. Tem uma analogia do filme rock. Acho que muitos de vocês conhecem. Onde o personagem, né? Ele fala. Olha, a vida vai te bater a vida inteira. Ela vai te bater sem dó. E a questão não é você bater de volta. A questão é o quanto você aguenta apanhar. E aí que cabe a reflexão final da gente. Assim, cara, você já tá aqui. Não tem volta. Vai ter problema a vida inteira. Mesmo se estiver tudo bem, alguma coisa não vai estar bem. Então, você tem duas formas de encarar o problema. Ou encarar ele como, de fato, um obstáculo a ser superado. Que, quando o for, você sairá um ser humano melhor. Mais evoluído, mais preparado pra vida. Ou, tipo, vou me entregar nesse círculo negativo, né? Nessa espiral negativa. Vou ficar achando que o mundo conspira contra mim. Que todo mundo, todo mundo nasceu e vive. Todo mundo acorda pra me fazer infeliz. Não é assim. O mundo não gira ao entorno de você. O seu mundo gira em torno de você. Então, faça do seu mundo um lugar melhor. Olha, e a gente fala isso... Não é porque a gente vive no mar de rosa, não. Muito pelo contrário, cara. Ninguém sabe. Assim, a nossa realidade. Hoje, só nós, de fato, sabemos. Mas por que ninguém sabe? Porque não interessa pra ninguém. Só diz respeito a mim e a senhora Tia Lian. Só. A mais ninguém. Então, se tá bem, se tá mal. São escolhas e caminhos que a gente tem que seguir. Então, faça isso na tua vida também. Toca a tua vida. Aceite os desafios que são impostos pra você. Mas não aceite se entregando com... Como é que eu posso falar? Se entregando, tipo, achando que o jogo tá perdido. Não. Tenha resiliência, sim. Mas tenha certeza de que se tá na tua vida... Porque Deus sabe que você aguenta aquela bucha, que você vai sair melhor disso. E também, a partir do momento que você aprende que você veio pra essa vida, né? Você não veio pra essa vida a lazer, né? Você não veio brincar aqui. Aqui não é um mar de rosas, não é mesmo. Quando você escolheu vir pra cá, ou quando te foi imposto vir pra cá, você sabia de tudo que ia acontecer. E não é nada fácil pra ninguém. Então, se você acha que pra uma pessoa... Se o seu problema, por exemplo, é dinheiro. Ah, eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Só que aí você vê a outra pessoa lá, feliz da vida, com um monte de dinheiro. Será que ela é feliz? A felicidade... Pra cada pessoa, é uma coisa, entendeu? Pra mim, ser feliz é eu estar com a minha família. Pra outra pessoa, ser feliz é ela comprar um carro. Do ano, entendeu? Não basta ter um carro. Tem que ter um carro top. Senão ela não vai ser feliz. Lembrando que a felicidade é o caminho, não o destino, né? A felicidade é lá no teu dia a dia. Não é quando você tiver ou ser alguém. É no teu dia a dia. É no acordar, é no levantar, é no agradecer por mais aquele dia. É no seu ponto de vista, né? É você parar de ser pessimista, né? Você parar de transmitir esse reflexo negativo pras outras pessoas, né? Às vezes, a sua vida tá de cabeça pra baixo, mas você tá lá rindo. Eu tenho que passar por isso? Então, vamos lá. Vamos arregaçar a manga aqui, ó. É isso que eu tenho que aprender? É isso que eu tenho que passar? Então, vamos lá. E a dificuldade também é uma forma de Deus te mostrar que você, que às vezes você precisa se, como é que eu posso usar o termo, se, se moldar a tua atual realidade. Se transformar, se modificar, né? Se modificar. Então, assim, seja no trabalho, seja no estudo, seja na vida, onde quer que seja. Se tá muito difícil, é que nem videogame. Se tiver muito fácil, tá errado, cara. É simples assim. E também, pra começar a se modificar, tem que se afastar de pessoas negativas mesmo. Porque não vão te agregar em nada. Nada. Pelo contrário, vai te deixar cada vez mais pra baixo. Às vezes, você tá toda feliz. Bom dia! E a pessoa, nossa, que dor de cabeça que eu tô, que saco. Porque meu vizinho, o cachorro, ficou latindo a noite inteira e eu não dormi. Meu, já te desmontou, acabou. Você já, ah, tá bom. Tem um exemplo prático disso. Não vou citar nomes, não tem sentido, mas a senhora Tia Leão vai perceber na hora. A pessoa que sempre reclamava que a casa dela tava, mora de aluguel, e a casa tava caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, caindo aos pedaços. E o proprietário não fazia nada, não fazia nada, e ela reclamava e reclamava porque tava mofando por dentro, porque tava isso, porque tava aquilo, porque não sei o que. Porque tinha que arrumar, tinha que arrumar, tinha que arrumar, tinha que arrumar. Aí o proprietário mandou arrumar. E durante a arrumação, ela reclamava porque o pedreiro ia todo dia, 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 assim, você vê que, tipo, ela não pensou assim, caraca, tá arrumando, que legal. Não, o pedreiro tá indo, que saco, né? Ai, não aguento mais o pedreiro indo lá. Você quer que arruma ou você não quer que arruma? As pessoas reclamam, tipo, por reclamar, nem sabe porque tá reclamando, mas o meu negócio é reclamar, não interessa. Su, o vídeo é teu, o que mais você quer falar? É, eu acho que é isso. Assim, isso daria, assim, esse assunto, ele vai bifurcando em vários, né, se deixar, porque tudo envolve, tudo é a questão da energia, tudo é a questão, exatamente, do que você reflete, tá tudo ao seu redor, né? Às vezes a gente acha que o problema tá no outro, mas muitas vezes não tá, aliás, nunca tá no outro. O problema tá em você, você mudando, você mudando suas atitudes, você consegue sim transformar. Agora, se o outro não quer ser transformado, se afasta, não conversa mais, tira essa pessoa da sua vida e pronto. Irmão, essa é a geração de valor? Não sei, aí a nomenclatura é com você. Então, dá a tua opinião, sugere temas pra gente abordar, tá? E lembrando que a gente não aborda nenhum tema de alegre que somos, mas sim, depois de muito estudo, muita reflexão. No momento em que a gente tá entrando na garagem aqui do prédio, então a gente vai ter que encerrar o vídeo. Minha gratidão a todo mundo que tá aqui. Su, encerra você, o vídeo é teu. É isso, espero que vocês tenham gostado, eu achei bem bonitinha essa historinha e por isso eu quis dividir com vocês. Se vocês quiserem mais historinhas, eu contarei, terei o maior prazer. É isso, tchau. Meu axé, meu saravá, um grande, um grande, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.